A queda de bicicleta foi registrada entre as ruas Arquimedes Gobato e Pedro Luiz Tavares, bairro Bela Vista. O registro foi às 5 horas da tarde. A vítima, um senhor de 50 anos de idade, fazia um trajeto comum para ele, quando acabou caindo. Para atender a ocorrência, duas equipes do SAMU foram acionadas. A vítima estava desacordada e com uma fratura no pé. Diante do quadro de saúde, ele foi entubado e encaminhado ao Hospital São Lucas.